Novo Moto G100 com a plataforma Ready For. A tecnologia que vai transformar completamente sua experiência com o smartphone. Vídeo chamadas com inteligência artificial. Conecte-se e trabalhe livremente. Crie o seu conteúdo como jamais pensou. Jogue em qualquer tela com experiência de console. Conheça a nova família Moto G. Conecte-se e trabalhe livremente.